Bem amigos do Fantástico, acabou a Copa e a Argentina foi a grande campeã, fazer o quê? Mas nas ruas de Dorra, no Caminito ou no Champs-Élysées, só se fala de uma coisa, o Galvão vai se aposentar? Eu vou parar de narrar futebol, prepare o seu coração, a partir de segunda-feira já estarei narrando novos projetos da Rede Globo, rapaz. Olha aí, começando com a previsão do tempo, vai se criando um clima terrível, agora de forma literal. Tenho mais você, eu vou mudar de nome pra mais eu, é o Tapioca e me voe, esse torresmo é tente pra cardeiro. São Luís do Macarrão, e tem também o Sessão da Tarde, com todos os filmes dublados por mim. Eu tenho um segredo pra te contar, e qual é, garoto, eu vejo gente morta. E tem também a videocassetada, olha o tombo. É, matou-ma!